Quando estou A tua mão me fortalece Eu sinto a tua presença Em mim, Senhor Sem ti eu não sou nada Por isso eu te clamo Vem, Senhor Me fortalecer Pois sei Que cada lágrima derramada Quando eu não pude falar Chegou a ti como oração E a tua destra veio a enxugar E por mais que eu não mereça Tu permaneces fiel E me mostrou que por um filho Move terra, mar e céu Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se avale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca tarda Fiel é sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se avale Ele permanece assim Fiel Fiel Deus que nunca tarda Fiel é sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel Fiel Tu és um Deus Um Deus fiel 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 Tu és um Deus fiel 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 Tu és um Deus fiel Fiel Tu és meu Senhor Jesus Tu és um Deus fiel 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 Deus que nunca falha Ainda que a terra se avale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca tarda Fiel é sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Eu não preciso transformar Pedras em pães Pedras em pães para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Como um deserto Isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo O teu anjo vai me alimentar Te adorar É o que sustenta É o que sustenta Dizer Dizer Que esse deserto Vai chegar Ao fim O Senhor está Cuidando de mim Eu não preciso Eu não preciso transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco Nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar É o que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvar Em meio As tentações É mais que estratégia Posso não ver O amanhã Mas hoje Sei Que esse deserto Vai chegar Ao fim O Senhor O Senhor está Cuidando de mim E te adorar É o que sustenta Tenta 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 Que esse deserto Vai chegar Ao fim O Senhor está Cuidando de mim Senhor, por mais que eu fale Que eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com defeitos Imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão Sob mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz Me dizendo Não tem mais Sou contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Repousar em teus braços Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Eu sei que não estou Eu sei que não estou só Eu sei que não estou Eu sei que não estou só Pois sinto Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Eu sei que não estou só 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 Abre os meus olhos Abre os meus ouvidos Eu quero ouvir Abre os meus olhos Eu quero ver Abre meu coração Quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez Eu quero perder Eu quero perder o sono Outra vez Queimando de amor por ti Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez Outra vez Eu quero perder o sono Outra vez Queimando de amor por ti Queimando de amor por ti Abre os meus ouvidos Eu quero ouvir Abre os meus olhos Eu quero ver Abre os meus olhos Abre meu coração Quero sentir Teu grande amor 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 Eu quero me apaixonar Outra vez Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez Outra vez Eu quero perder o sono Outra vez Queimando de amor por ti Outra vez Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me apaixonar Eu quero me desesperar Outra vez Eu quero perder o sono outra vez Queimando de amor por ti Eu tenho sede, eu tenho fome Fome de ti Eu tenho sede, eu tenho fome Fome de ti Cobre-me com teu calor, com teu amor Revela-te a mim Pois tenho sede, eu tenho fome Fome de ti Eu tenho sede, eu tenho fome Fome de ti Eu tenho sede, eu tenho fome Fome de ti Cobre-me com teu calor, com teu amor Revela-te a mim Pois tenho sede, eu tenho fome Fome de ti Fome, fome de ti Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço teu coração Conheço você por dentro E por conhecer E por conhecer Quantas vezes está sorrindo, mas Por dentro está chorando Por fora tem cicatriz Por fora tem cicatriz, mas Por dentro está sangrando Mas eu conheço teu coração Conheço você por dentro Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe Lá no ventre da sua mãe A tua história eu já tinha escrito Filho Só parece que é o fim E vai morrer Desespero toma conta do teu coração Mas eu não perdi Mas eu não perdi, não 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 perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita E eu não perdi o controle, não 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 Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A tua história eu já tinha escrito, filho Só parece que é o fim e vai morrer O desespero toma conta do teu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não Mas eu não A tua história já estava escrita E eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita Eu não perdi o controle, não E pode uma mãe se esquecer de um filho, sabe? Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Vandeirão ele estava esquecido No palácio estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido Escute O paralítico estava esquecido No tanque de Beterson estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó, sabe? O carpinteiro estava esquecido Pranderão ele estava esquecido Bateram nele estava esquecido Deram uma cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui Só para lhe dizer que eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita E eu não perdi Eu não perdi o controle da tua casa, não, 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 não Eu não perdi Eu não perdi o controle, não, 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 não Acredita na palavra Acredita na palavra Acredita na promessa Eu não perdi Eu não perdi Aleluia 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 Sustentando as águas dentro do meu barco sem ver a solução Mesmo eu sabendo que recomeçar é tão difícil Clamei a Deus somente com o que restou de mim Quando minha peste estendeu e a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Quando minha peste estendeu e a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Estava em pedaços o meu coração Sonhos cancelados, planos pelo chão Ouvindo só o medo sustentando as águas Dentro do meu barco sem ver a solução Mesmo eu sabendo que recomeçar é tão difícil Clamei a Deus somente com o que restou de mim Quando minha peste estendeu e a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas Deus moveu as águas por me amar Por me amar Me restaurou, me restaurou, ressuscitou minha fé Tomou os meus pedaços de novo no lugar Tomou os meus pedaços e deu Deus moveu as águas Deus moveu as águas Deus moveu as águas por me amar Eu vi os pedaços de novo no lugar Por me amar Ele me ama Ele me ama Por me ama Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada É nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma beca melhor aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada É nada Pra nosso Deus é nada Amadilha preparada Pra você Sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui Pra guerrear Ele vai exaltar o miado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou Deus já ganhou Essa batalha E aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus É nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus É nada É nada É nada É nada Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Como um deserto Isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai Me alimentar Te adorar É o que sustenta É o que sustenta Me de pé Dizer Dizer Que esse deserto Vai chegar Ao fim O Senhor O Senhor está Cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Fenômenos Pra crer em ti Não troco Nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai Me alimentar E te adorar É o que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvarem Veio As tentações É mais que estratégia Posso não ver O amanhã Mas hoje Sei Que esse deserto Vai chegar Ao fim O Senhor Por estar Cuidando de mim E te adorar É o que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvar Te louvar Em meio As tentações É mais que estratégia Posso não ver O amanhã Mas hoje Sei Que esse deserto Vai Chegar Ao fim O Senhor Está Cuidando De mim Descansei de mim Quando descobri Quando descobri Que o meu futuro Está preservado Em Deus Amadureci Os sonhos Que plantei Em meio Ao deserto Que Com lágrimas Erguei Meu futuro É Agora Eu colherei E Ninguém Vai Dizer Que Apenas Eu Tentei Deus Vai Realizar Tudo Aquilo Que sonhei Já Posso Até Cantar Que Chegou A Minha Vez Deus Assina Os Projetos Que Hoje Viver Pra Que Duvidar De Quem Já Provou Que O meu futuro Nem A morte Já Rolou Pra Que Limitar Minha Peça No Que Vejo Se Deus Me Propossa Nascer Aquilo Que Eu Creio Vou Viver Os Sonhos Mas Perfeitos E Ninguém Vai Dizer Que Apenas Eu Tentei Deus Vai Realizar Tudo Aquilo Que Sonhei Já Posso Até Cantar Que Chegou A Minha Vez Deus Assina Os Projetos Que Hoje Te Viver Tenho As As Pra Voar Do Céu Deus Me Deu Infinito Quando Rasgou O Vel Tenho As Pra Voar No Céu Deus Me Deu Infinito E Ninguém Vai Dizer Que Apenas Eu Tentei Deus Vai Realizar Tudo Aquilo Que Sonhei Já Posso Até Cantar Que Chegou A Minha Vez Deus Assina Os Projetos Que Hoje Viverei Ele Assina O Projeto Que Hoje Viverei Aleluia Aleluia Bem sei eu Que tudo pode Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Você que sabe declara isso Não se frustrarão Não se frustrarão Sabe o que Deus diz pra você? Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se avalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Quem crê nessa palavra? Alguém crê nessa palavra? Eu tenho nessa palavra Aleluia Vem sei eu Que tudo pode Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Não se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém Eu aprendi Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Traz atenção isso aqui Quando passares pelas águas Eu estarei contigo Quando passares pelo fogo Ele não te fará Sabe por quê? Pois eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Não tema, filho meu Aleluia E se o teu barco falecer Vai na outra água Está balançando Pra lá e pra cá Está faltando medo Em teu coração Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma águas E para o vento Sou eu, dano do tempo Sou eu, dano daqui Sou eu, dano do mar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Aleluia Aleluia, aleluia Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo Nessa guerra eu estou contigo Oh, eu vi a oração que tu fizeste Eu estou contigo Não temas Pois eu estou contigo Estou cuidando da tua casa Decretando vitória Decretando milagre Oh, tudo isso aqui, ó E se o teu barco parecer